Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazu e estamos aqui com o Captain Tsubasa Dream Team, o jogo de Captain Tsubasa para celulares. A gente já fez uma gameplay e acabamos que ficamos praticamente só no tutorial, porque é muita, mas muita informação. Hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai levar os ruins futebol clube à glória, ou morrer tentando. Vamos continuar, caras, já clica nesse joinha, já se inscreve no canal se você não vai esquecer. Lembrando que tem uma playlist com mais de 160 vídeos de jogo de celular aqui no canal, então é jogo para raia, para você ver, rever, se divertir e descobrir grandes jogos, caras. Estamos aqui e eu andei jogando um pouquinho do modo história, caras. Na verdade, eu fiz uma gravação e acabei perdendo ela, mas não tem problema. Cá estamos novamente. O modo história é o modo mais fácil da gente abrir as outras coisas disponíveis no jogo. Então, vamos lá. Cá estamos. Os ruins futebol clube vão jogar a história da escola fundamental. Vamos, então, voltar aqui, porque inicia-se a lenda. Oh, olha que bonitinho. Olha o meu Tsubasa, né, cara? Agora é chamado Tsubasa Osura. O garoto cujo melhor amigo era uma bola de futebol. É, eu tinha melhores amigos esquisitos também, tipo um hominho. No campeonato japonês de futebol infantil, graças ao genial goleiro Genzo Wakabayashi, e as incríveis jogadas combinadas entre Tsubasa e Taro Misaki, sua equipe derrota um atrás do outro os representantes das diferentes províncias do Japão. Finalmente, torna-se campeão ao derrotar o meio AFC de Kojiro Ryuga, na final, depois da segunda prorrogação. Oh, legal, né? Começa assim, tipo, pra parte da história já vai embora. Contudo, Roberto Ongo, que havia prometido levar Tsubasa ao Brasil, se conquistasse o torneio, parte repentinamente sozinho. O que será que aconteceu com o Roberto? Por que você se foi? Roberto! Ele era, tipo, quase que um pai pro Oliver, né? Dois anos mais tarde... Ó, nossa senhora, o que dois anos não faz com o cidadão, né, gente? O Oliver lá, criancinha, todo fofinho, agora tá um mutante. Foi pra academia, tomou o zuei da vida, e agora está bombadaço. Tsubasa entrou na escola fundamental Nankatsu e vence o campeonato japonês por dois anos consecutivos. Agora, em seu último ano, o escolar Tsubasa enfrenta um novo desafio. Ganhar o torneio pela terceira vez, o que seria algo sem precedentes. Maravilha, caras. Maravilha. Três vezes ninguém nunca ganhou, né? Duas? Ah, que coisa normal. Mas três é sem precedentes. Cá estamos então, caras, e o próximo ponto é o desafio da escola fundamental Otomo. Vamos saber um pouco mais sobre Tsubasa Zora e tudo isso. Certo dia, no treino da escola fundamental de Nankatsu. Ó, quem chegou ali? Hoje também os caras da Otomo estão aqui. Ixi, Isaac! Aí vai a bola! Deixa comigo! Oi, pessoal. Há quanto tempo? O que conta de novo, Urabi? Passa a bola pra mim! Se quiser, venha pegar. O quê? O que está dizendo? Não venha com falsa intimidade. Já fomos companheiros de equipe, mas agora somos rivais. O que disse? Dá um tempo. Vocês têm tanto medo que jamais aceitaram fazer um jogo treino contra nós? Não sejam presunçosos. Calma, calma. Até pouco tempo atrás vocês jogavam juntos. Não briguem, ok? Além disso, sempre nos deixam ver a Nankatsu treinar. Por que não mostramos a eles de vez em quando do que somos capazes? Toma! A bola é sua, Tsubasa! Isso mesmo! Vamos lá, pessoal! Corre! O quê? Tsubasa perdeu a bola! Eram quatro, mas mesmo assim... Não acredito, gente! Eram quatro jogadores marcando o Tsubasa e ele perdeu a bola. Como é que pode um negócio desse, gente? Como é que o cara perde a bola pra quatro marcadores? Que ridículo! Pode sair da escola e acabar com sua carreira de jogador de futebol nesse momento. O ideal seria driblar todos eles e fazer o gol, cara. Adoro como super campeão é exagerado, né, cara? Que era o Tsubasa... Era só quatro! Como ele perdeu a bola pra quatro? Não acredito! Vai, Nita! Toma isso! Chute no Falcão! Vamos lá! Bola da rede! Eu... Eu nem consegui me mover! Viram só! É isso que acontece quando mexem com a Otomo! Esse ano, nós vamos ao campeonato japonês de futebol ginasial! Tá rolando uma rivalidade no treino, cara! Nem é a partida oficial! Tá rolando o treino! Então tá! A gente agora tem o jogo treino contra Otomo! E é o que a gente vai jogar neste momento, cara! Você pode jogar a partida e a gente vai gastar cinco bolas! Então vamos lá! Jogar sozinho ou então jogar compartilhado, né, com outros membros da federação! E a federação aqui é como se fosse uma guilda ou um clã dentro deste jogo, cara! Vamos lá! Jogar sozinho! Escolher alguém aleatoriamente aqui e vamos começar a partida! Então, assistiram alguns anúncios e melhorar os atributos dos seus jogadores? Hum! Todos os atributos mais... Por certo, claro! Por que não? Já volto depois do anúncio! 3, 2, 1 e... E na mente! Obrigado por assistir ao anúncio! De nada! De nada! Tamo aí! Parabéns você ganhou bolas dos sonhos! Show de bola! Agora sim, a gente vai começar a nossa partida de futebol! É impressionante como todas as obras japonesas são recheadas de drama, né, caras? Todos os animes e tal! E é bem legal! Tudo bem, então, cara! Os Ruins versus Escola Fundamental Otomo! Vamos lá, Os Ruins! Todo mundo mandando um hashtag Os Ruins aí para mandar aquelas boas vibrações! Nosso time vai com o Kisugi Sawai e eu não vi mais nada! E a Escola Fundamental Otomo vem com o Nita na Cauta Dama e eu também não vi mais nada! Porque essa transmissão é mais louca que o Batman, caras! Começa o jogo! Kisugi coloca a bola em campo! O Narita já controla a bola e já parte pra cima! E é o nosso time que tá vindo todo mundo! Toca pro lateral! Toca pra... Era pra trás, mas foi pra frente! E aí, não chegou no cara que tentou interceptar! Agora já vem! Ele vai tentar o drible! Ajeitou! Vai tentar passar pro lado! Kisugi corre direção a bola! Kishida corre também! Dibrou! Ajeitou! Bateu pro gol! O bloqueio tentado não chegou! A bola chega no goleiro! É a nossa primeira oportunidade de estilo! Subiu e... Este comércio mais não alcança! É gol! Dos Ruins! Marcando aos 8 minutos! Bom momento para abrir o marcador, cara! Show de bola! Recomeça a partida! Nita coloca a bola em jogo! Toca para Kishida! Que já alcança! E os caras da escola fundamental estão vindo pra cima! Mas já sofrem a marcação! E o ataque do time já tá marcando no meio do campo, caras! É 1x0 para os Ruins! Vamos tentar agora fazer uma dividida e interceptar essa bola! Antes que algo de terrível aconteça! Kishida corre! Kisugi corre! Kisugi divide! Rouba a bola, amigos! Ah, já bateu pro gol no desespero! A bola não chega no zagueiro que tentou cortar! Chega no goleiro! Ajeitou! E Shiju subiu! Estica o braço, mas não alcança! E Shiju era conhecido pelos seus amigos como Shiju! Mão de alface! Na verdade, ele nem encostou! Então, Shiju nunca chega na bola! Mais uma vez! Nita coloca a bola em campo! Tadami controla! A bola 2x0 para os Ruins! Lá vem o ataque de novo! Já tenta roubar a bola! Partiu! Interceptação de Sawaki! Tocou atrás! Tocou mais atrás! Agora a gente tem o futebol tic-tac, que é um futebol horrível de assistir, mas extremamente eficiente! Toca mais no meio! Não! Já foi marcado, cara! A bola chegou! Vamos tentar, então, dar um passe para o amigo que está livre aqui do outro lado do campo, cara! Lissala corre! Viralca corre! Divide com a bola! Uh! Pulou e tocou! O grande passe não foi descrito! Toca batalha! Já tem alguém! Termina o primeiro tempo! 2x0 para os Ruins! Maravilha, cara! Divertido, né? Achei elementos aí interessantes de estratégia misturada com o jogo de futebol! Olha quem está em campo! Juan Dias fazendo a marcação aqui, jogando de meia esquerdo! Que incrível, cara! Temos outros jogadores aqui, mas acho que não necessita de nada! O único cansado aqui é o autor dos dois gols, Kisudi! Tepei Kisudi! O cara que está mandando muito bem! Show de bola, então! Vamos sem nenhuma substituição! Jogando no 4-2-2-2-A! Maravilha! Os Ruins mostrando seu potencial e contrariando o próprio nome, não é mesmo, gente? Começa o segundo tempo! Nita coloca a bola em jogo! O cara que mais apareceu nesse momento! O Rabi já faz o controle de bola! Iniciar o futebol total! Eu não sei o que é isso, mas os caras estão brilhando, gente! Isso é má sinal! Lá vai! Vamos tentar fazer a marcação aqui! Vamos fazer uma dividida! Isso, garoto! Lá vai! O Rabi corre! Salaki corre! Divide! Nossa, o nosso time é muito bom, cara! Toca a bola para esse outro jovem aqui! Vai indo, vai indo, vai indo! Toca a bola de novo! Ih, vai ter interceptação, hein! Não interceptou! Chuta para o gol, jovem! Chuta para o gol! Ih, rapaz! Não chegou no zagueiro! Partiu para o goleiro! É... 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 Sempre um momento dramático! Ixinha já pode aposentar aqui goleiro ruim, cara! As 3x0! Ó, então pode vir para os ruins, né? Vamos comprar o Ixinha! Nita coloca a bola em jogo! Iraoka com troca a bola! E veio o time deles, grito! A gente iniciou o futebol brilhante também, cara! Agora vai, hein! Tocou! Vamos tentar dividir aqui! Eu não sei quanto que ele tem, mas esse é o cara que mais jogou no jogo, cara! Que sujo tá cansadaço! Tentou! Dibrou! Não, cara! Tocou! Toca atrás! Nossa senhora! O cara já tá na marcação! Os dois vão para a bola! Vamos tentar, então, agora um 1x2 com esse jovem que tá aqui, ó! Batiu, tocou! Tocou e passou, hein! Sawaki corre! Nita sai voando! Dividiu! Pulou! Tocou! Nossa senhora! Que troca de passes maravilhida dos ruins! Sawaki passando! Já toca no cara, tem uma interceptação tentada e... Bateu nele! Lamentável! Não chega no outro cara! Já vem ele aqui! Recupera! Bate pro gol o outro atacante! Os atacantes são mais cansados do que tudo, cara! Nakayama saiu voando com essa tentativa de interceptação! E chega subiu e... Mais um gol para os ruins! 4x0 aos 26 minutos! Que surra, amigos! Recomeça a partida! Nita, coloca a bola em jogo! Enchida, controla a bola! É a quinta vez que a gente tá vendo isso! Vamos lá! Força total, galera! E... E... Termina o segundo tempo! Fim de jogo! O Massacre dos Ruins! É isso aí, caras! Obrigado a você que mandou! Hashtag os Ruins! Tenho certeza que a gente vencer por sua casa! Pode mandar de novo aí! Hashtag os Ruins! Pode mandar aquele joinha da repercussão do 4x0 maravilhoso! Que vitória espetacular, né? 70% de domínio! 4 chutes a gol! 4 gols! Todo mundo teve hat-trick, cara! O cara deu uma de Cristiano Ronaldo aqui! Marcou 3 gols numa partida só! E temos um finalmente ali de outro jogador que eu não decorei ainda o nome dos Ruins! Vamos então para mais um level, será? Não, só metade do Rank 2 aqui! Toca na tela! Maravilha! Alguns prêmios obtidos! E vamos lá! Não vou enviar a solicitação pra esse cara não, porque eu nem sei como funciona essa do cara assistir o jogo e aí parece que ele te dá um bônus, né? Você escolhe! Agora, derrote a Nankatsu! Vamos ver aqui! Vamos assistir a essa maravilhosa história! No vestiário na véspera da final! Treinamos o ano todo para derrotar a Nankatsu! E agora chegou a hora de mostrar isso! A Nankatsu é uma forte equipe, sem dúvidas, mas nós vamos representar a Shizuoka esse ano! Isso mesmo! Eles têm muitos ataques centrados entre Tsubasa, mas o Quarteto Otomo não vai deixar que eles cheguem ao nosso gol nem uma única vez! E o gol da vitória! Quem vai marcar é você, Enita! Entendido! Um gol ou dois! Sem problema! Conquistei o título para a Nankatsu SC depois que vocês saíram, não foi mesmo? Muito bem, escutem todos! Podemos derrotar a Nankatsu! Sei que podemos! Finalmente, iremos ao campeonato japonês esse ano! Isso mesmo! Dizem os três em conjunto, caras! O campeonato japonês está logo ali! E a gente vai para cima deles para a final! E é isso aí! Quando a gente vence aqui, caras, na dificuldade normal, abre a dificuldade difícil! Se você vence na difícil, abre a muito difícil! Então temos a final do estado de X-Uorra! Vamos lá! Eu vou enfrentar mais cinco bolinhas, jogar sozinho e agora vai! Será que a gente vence o campeonato ou perde miseravelmente, caras? Todo mundo mandando aí! São palpites de placar! É um bolão do Agazão! Agora para a final do campeonato colegial! Vamos colocar aqui, caras, ó! Ah, a gente pode escolher! Então eu quero o Knife aí para nos ajudar! E vamos começar a partida! Os Ruins vs... Eu não sei ainda, né? Vamos assistir um anúncio aí! Maravilha! Obrigado por assistir! Olha, meus de nada! Meus olhos são a vitrine! E eu estou vendendo eles para vocês em troca de mimos aqui dentro do jogo! Que horrível! Não é mesmo, gente? Mas tudo bem! Ótimo, caras! Estamos no loading! Todo mundo se antecipando de excitação por conta desta partida! Estão todos empolgadíssimos! É os Ruins enfrentando a Escola Fundamental Otomo! Agora não é mais uma brincadeira! Agora está valendo o campeonato! Os Ruins vêm com o Kisugi, Sawaki, Zawa, Dias, Narita, Kishida... E eu não consegui terminar de ler! A Escola Otomo vem com o Tadami, Kirawa, Haber, Blah, Blah... Ixi, não terminei de ler também! Começa o jogo com a saída de bola! Kisugi coloca a bola no jogo! Dias controla a bola! Essa é a sétima vez que a gente... Não, isso aqui é o nosso time agora! Toca lá para o meio! Maravilha! Belo domínio! Tocou aqui também! No lateral! Que já faz o toque! E a bola pode ser interceptada? Não! Não chegou! É a chance do primeiro gol do time! Os Ruins! Não chegou também! Aquele chute a gol! É com você, goleiro mão de alface! E Shiju foi! Oh! Ele não pega nada, cara! Era melhor colocar um cone no lugar do goleiro deles! Porque coisa... Qualquer chute é gol, rapaz! O Nita já coloca a bola em jogo! Tadami controla a bola! E a gente vê essa coisa se repetindo várias vezes! Vai, jovem! A gente tá jogando no modo semi-manual, né, cara? Pra poder agilizar um pouco a parada! Essa lá que já roubou a bola! Já tocou no meio! Já recebeu de volta para fazer o seu, hein? Oh! Não chegou no cara! Ih! Tem outro tentando interceptar! Ninguém interceptou! Que zaga horrorosa! Já bateu pro gol! Também não interceptou! Agora é com o goleiro! Será que vai? E Shiju subiu! É Caixa! Um homenagem aí ao grande Mário Henrique Caixa, narrador aqui de Minas Gerais, cujas narrações são sempre maravilhidas, né? Recomeça a partida! Nita recomeça! E Tadami controla a bola! Lá vai! Ih! Interceptação! Tá vendo? Caramba! Intercepta de peito, cara! Isso que é time bom! Os ruins deviam chamar os excelentes! Vamos lá! Toca aqui de volta! Ih, rapaz! Não chega! Tá faltando alface desses caras! Na verdade, todo mundo é pé de alface! Estão jogando untados de sabonete! Não conseguem fazer nada! Partiu pro chute, a gol! Bola abaixa! Vamos dar um voleio agora pra humilhar o adversário! Lá vai! Será que vai? Sawaki corre na direção da bola! Pula! Voleio! Ih! Será que o goleiro pega? Uh! 3x0 no primeiro tempo! Se 4x0 era humilhante! A gente tá nadando agora num 3x0! Aos 34 minutos! Recomeça a partida! Nita coloca a bola em jogo! Mas em super campeões tudo pode acontecer, galera! Tudo pode acontecer! Inclusive, os caras viraram um jogo de 3x0! Faltando um minuto pra acabar! Sawaki! Faz aí um domínio! Complica a vida! Vamos fazer a dividida! Rapaz, o que que tá rolando aqui? Dividida! Maravilha! Dois jogadores dividindo! Ó! Ó! Uh! Kishida já fez a roubada! Toca aqui atrás! O cara tá lá meio que lesionado! E... Tá bolado! Ih! Final do primeiro tempo! Tá tudo tranquilo para o nosso time que jogou muito! 3x0 aí! Impressionantes! Todo mundo descansado! Menos o atacante ali que jogou um tanto quanto mais com a galera! Porque gastou mais energia chutando a gol, né? Chutar a gol cansa, gente! Cansa! Principalmente quando o outro time não está oferecendo resistência! Vamos para o segundo tempo! Gente do céu! Que futebol! Futebol arte! Maravilha! Coisa mais brilha! Para que torcer para o time que você torce? Vamos torcer para os ruins, cara! Que é conosco! Tá dando e controla a bola! E lá vem eles! A gente iniciou um futebol total sem eu mandar! Mas tudo bem! Porque estamos no modo semi-automático e acontece! Lá vai! Vamos fazer uma dividida e roubar a bola dele! Vamos lá, Sawaki! Tá jogando muito, rapaz! Sawaki seleção! Toca para esse cara aqui! Rapaz do céu! Lá vem uma interceptação! Que abo! Que ridículo! Tocou de volta! Partiu! Ãh! Futebol total! Vou chutar para o gol! Chutar para o gol! Uh! Tentou bloquear! Não chegou! O goleiro agora que vai pegar, cara! E xinho subiu! Oh! Mais um gol do nosso time! Esticou as duas mãos! E não pegou, cara! É isso aí! Que campeonato espetacular, né? Tá parecendo o Brasil e a Alemanha, rapaz! Será que rolam sete gols? Vamos lá! Pressão total! Tá aqui pro pressionando! Vem os atacantes que são os melhores defensores que o nosso time tem! Os caras fazem gol, defende, para tudo! Que suje! Rouba mais uma, cara! 100% de aproveitamento nas roubadas de bola! Colocar ele no cartola é sucesso, cara! Vamos fazer o drible aqui agora! Aparentemente a bola chegou na gente! Nikita se movimenta! Faz a dividida! Uh! Roubou a bola! Não! Perdeu a bola! Mas o Tadami recuperou! É bola para o time da escola fundamental Osora! O Tami! Sei lá o nome da escola! Já esqueceu! Mas tudo bem! Vamos fazer outra dividida aqui! Caraca! Nari tá vindo, hein? Uh! Nosso time tá bem treinado! O que que é isso? É a diferença pro treinador maravilhido e pro treinador lamentável! Lá vai então! A nossa energia tá acabando! Eu vou tentar, sei lá, fazer um drible! Tá vendo o que dá? Chegar um pouco mais perto do gol! Uh! Olha! A torcida grita! Vamos lá! Chuta pro gol, jovem! Uh! Não chegou! A zaga tá mais perdida do que tudo, cara! E estígio subiu! É caixa! Mais um gol, cara! 5x0! Um resultado total do quê? 9x0 nesse time! Recomeça a partida! Mita coloca a bola em jogo! Tadambe controla a bola! A gente tá feliz assim porque o normal é tipo mais fácil o modo, né, velhos? Não é tão fácil assim o jogo! Vamos fazer a dividida! Lá vai! Sawaki! Diz que ele vai morrer depois desse jogo porque ele tá dando tudo de si! É isso! É que é um cara arraçudo! Tocou pro outro cara que já tá no preto de stamina! Bola com o Urabi! Vamos fazer o seguinte! Eu preciso substituir meus jogadores que meu ataque tá lamentável! Vamos aqui! Só que o jogo tá frenético, cara! Kishida corre dentro da sua bola! De vida de Kishida! Eu não sei se dá pra gente substituir! No meio do jogo! Vou tentar pausar aqui, peraí! Vamos pausou! Aí, dá! Acho que dá, hein! Aparentemente eu não tô conseguindo substituir jogador aqui! Vamos lá! Vamos nessa! Vamos tentar fazer! Até porque o drible tá meio... Nossa senhora! Esse aqui é o nosso jogador com 754! Então vamos com uma jogada mortal, cara! O chute de trivela ou drible sul-americano, cara! Eu quero um chute de trivela! E é isso aí! Esse aqui é o nosso jogador top! Olha lá! O Dias! Tá dando e corre! Tentou dividir! Peidou na farofa! Passou igual o quiabo, cara! Hora de terminar isso! Chute de trivela maroto! Olha lá! Tentou! Não chegou! Sobou pro goleiro! Se ele não pegou o chute normal, cara! Se ele pegar esse, ele morre! É gol! Impressionante! Aos 41 minutos, aquele 6x0 humilhante! É pra finalizar lindamente! Mais uma vez o Nita toca pro Iraoka, que aí tá substituindo o jogador agora! Agora, iniciaram o futebol total aí pra ver o que dá! Lá vai! Vamos roubar essa bola! Não! Deixou passar dessa vez! Também com zero de stamina, né, cara? Mas! Termina o segundo tempo! Vitória esmagadora de os ruins! Todo mundo mandando aí mais hashtag os ruins! Sempre torci pra você e desde criança eu sou os ruins! E é isso aí, cara! Conseguimos, galera! Muito bom, muito bom! Meio divertido o jogo, né, cara? Você venceu aquele 6x0 espetáculo lindo! Se a gente subir aqui, ó! Todo mundo metendo gol! Ó lá! Teve dois... Nossa! O cara fez três gols! O outro fez dois gols! E o final... Finalmente terminou com um chute de trivela lindaço! Né? Zero faltas! Zero cartões! Incrível! Por quanto tá truqueiro, tá fácil, né, velho? Ó! Obtivemos todos os pontos aí! Bônus! E tamo quase no rank 3! Mais um pouco de prêmios! E é isso aí, cara! Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui! Espero que tenham curtido, gostado e se divertido! E vocês me dizem se querem mais de os ruins chegando a todo vapor e mostrando seu potencial futebolístico por aqui, beleza? Então comenta aí, deixa like, compartilha com os amigos, envia nos grupos de WhatsApp, por que não, não é mesmo? Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e me segue no Twitter, no Instagram principalmente, se você for me seguir a algum lugar me segue no Instagram e no nosso segundo canal, youtube.com.br. E a gente tem uma playlist de jogos de celular aqui com mais de 160 jogos diferentes pra você poder curtir, divertir-se ou descobrir jogos interessantes pra poder jogar, beleza? Valeu, é nóis e tchau!